E aí, meus queridos, já tá todo mundo no clima do Festival Folclórico de Parintins e é nessa época que você sabe, né? Tudo fica vermelho e azul e as empresas surfam nessa onda. Nem mesmo, Andy, comidas e bebidas escapam, né? Exatamente, Diego. E pensando nisso, cara, você de casa se prepare agora, porque nós preparamos uma mesa. Mas não é qualquer mesa não, mano. Olha isso, galera, tá tudo vermelho e azul. E, cara, dá muita vontade de comer tudo isso aqui. Eu tô me sentindo Ana Maria Braga aqui, Diego. Olha só, hoje não vai ser o café com Ana Maria, vai ser a merenda com Ana Maria sem Ana Maria, porque isso aqui tá muito bom, viu? Exatamente, mas é claro que a gente não ia comer tudo isso aqui sozinho, né? Convidamos uma galera que é apaixonada e vive na pele, ó, esse sentimento de garantido e caprichoso. Rapaz, time formado e que time lindo, viu? E eu quero saber antes de qualquer coisa, vocês estão com fome? Então, né? Esse horário já tá dando um pouquinho. Tá com fome a carinha dela ali, ó. Tô com muita fome, não tomei café. Hoje a gente vai provar de tudo aqui, né, Diego? Vai ter prova de garantido, de caprichoso. E começando aqui por esse lado aqui, Jenny, eu fiquei sabendo que você é dançarina do caprichoso há quanto tempo, Jo? 13 anos. Sempre caprichoso e divulgando tanto os bois de parentes que eu também encontro de monástico. Desde criancinha já respira o festival. Desde criança eu já brinco boi no caprichoso. Beto, fiquei sabendo que essa sua paixão foi recente, mas que mudou completamente tudo, né, na sua vida, cara? Começou há quatro anos atrás e já tatuei na pele. Foi uma paixão, assim, que transcendeu todos os limites. Já fui pro festival de parentes. Como é que deu teu match com o boi caprichoso, assim? Quando é que tu olhou e disse assim, hum, esse vai ser o da minha vida? Ah, não sei, eu nasci assim, Jenny. Tu já nasceu azul, mulher? Eu já era azul. É, a minha vida, ela é fundida junto com o amor que eu tenho pelo boi. Essa outra convidada maravilhosa aqui é influenciadora digital, mais de 40 mil seguidores e que fala de garantido manhã, tarde e noite na internet. E que influencia todo mundo, inclusive o seu pequeno filho, né, Jelena? É verdade, o Baby Cris é garantido, o pai dele sabe, hein? Lembrando que o papai é caprichoso, como é que é esse negócio em casa, hein, mana? É uma guerra, a gente fica nessa briga, o menino vai ser caprichoso, o menino vai ser garantido. Exatamente, olha, é desde criança, viu? Porque no chá revelação do filho desta moça aqui, o tema foi festival de parentes. O aniversário da criança, festival de parentes. Então todo o tempo tem essa briga azul e vermelho em casa, né? É, todo o tempo tem isso envolvendo lá dentro de casa, os bois. Agora tem um vídeo muito legal do filho dela sendo batuqueiro do garantido. Olha que coisa linda aí, ó. Bom, meus amigos, eu espero que vocês estejam com fome, porque estaremos aqui, né? Vamos fazer um passeio aqui, né, por essas iguarias maravilhosas. Começando por esses sanduíches incríveis aqui, ó. Vamos começar pela parte salgada, né? Mas vamos entender, né, o que tem dentro desses sanduíches aqui, ó. Se liga. Com relação aos sabores, o hambúrguer do caprichoso, ele é o nosso tradicional hambúrguer mesmo, né? De carne e com todos os complementos de um hambúrguer tradicional, já o garantido. Então é um sanduíche de pirarucu empanado. Viram aí, né? E bom, galera, pra começar a abrir os paladares aqui, né, Diego? Vamos começar com um brinde, né, com esses drinks não alcoólicos. Um brinde que aqui não tem rivalidade, né? Hum, é, então, a gente pôs essa parte. Vai lá, amigos, provem aí, prove aí, ó. Galera provando os drinks. A gente quer a experiência de vocês provando. Maravilhoso, amei. Drinque do garantido. Bem docinho, velho. Uma delícia, provadíssimo. Toma mais uns três desse fácil. Aí eu quero ver agora se o drink do garantido é bom, ouvindo de uma torcedora do caprichoso. Olha aí, momentos de tensão. Opa, momentos de tensão. O caprichoso tá melhor. Garantido sempre é o melhor, né? Temos que ser sinceros, né? É bom também, mas o caprichoso consegue ser melhor em tudo, né? Não consegue, né? Achei uma coisa meio amarga, assim, nem a cara do caprichoso. Vamos para os sanduíches que digam-se de passagem estão sensacionais. Lembrando que o garantido é de peixe e o do caprichoso é de carne. Então vamos lá, meninas, peguem seus talheres aqui, vamos provando aqui. Você vai agora, perceba que até destoa, né, da cor, do como ela veio. Já é uma coisa bem destoada. Vamos lá, amiga. Muito bom. Mas brincadeiras à parte, o outro é muito bom também, gente. Mas deixar a pavulagem de lado, pegar com a mão mesmo... Mano, fique à vontade, aqui é na mão mesmo. Vai, bocadão agora, hein? Minha amiga, ela foi na vontade agora. E validade à parte tá muito bom. Eu amo peixe, né? Isso é suspeitíssimo pra falar. Tem banana frita, né? É... Acho que é banana frita, né? Então é bem regional, bem amazônico. Muito, muito, muito... Aprovado. Aprovadíssimo. Chegou a hora das nossas amigas tapiocas. Então bora começar comendo aí a que vocês já estão acostumados. Já deu uma cortadinha. São tapiocas doces. Menina, não consegue nem falar que ela já gostou. Ela já gostou. E aí, Beto, como é que tá aí? Cara, tá muito bom. De verdade, parece que não sou muito fã de doce. Agora, meu querido, vamos fazer o nosso troca-troca aqui. Olha, a do caprichoso, eu não consegui nem falar, porque tava top. Essa aqui... Não, brincadeira, essa parte, gente. Eita, chega, eu fiquei agora... Não, tá uma delícia. Todas as duas maravilhosas. E aí, querido? Cara, vou concordar com minha amiga. As duas tão maravilhosas. Tapiocas aprovadas, gente, por aqui. E detalhe, a nossa amiga aqui... Mano, enquanto eles estavam comendo a tapiocas, ela segue aqui no sanduíche do garantido, mano. Isso aí não vai dar problema, não. Não, um boi não vive sem o outro, né? Bom, galera, agora chegou a hora dos cookies. E dá uma olhada nisso aqui, galera. Tá muito bonito. Mas eu quero ficar curiosa aqui, né, Dieguinho? O que será que tem aqui dentro? Bora ver. Oiê, galera do Zapiano. Tudo bom com vocês? Aqui é a Camila, confeiteira, especialista em cookies. E eu tô aqui pra trazer pra vocês hoje os nossos cookies da temporada de Festival Folclórico de Parintins. Os nossos cookies garantido e caprichoso. Temos aqui o cookie de caprichoso, que é um cookie de mirtilo ou blueberry. É um cookie feito com geleia de blueberry na massa. Tem uns pedacinhos de blueberries perdidos por aí. E chocolate branco. E o cookie de red velvet. Também é um cookie com chocolate branco. Mas a massa dele é uma massa de chocolate. É uma massa com dois tipos de cacau. Bom, agora tudo numa tacada só. Vamos lá, comi um pedaço de cada um dos seus respectivos aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. Atenção. Meninas bonitas comendo na TV e um rapaz. Blueberry e red velvet. Vamos lá, vamos lá. Agora queremos a experiência de vocês. Olha, não sei do contrário, mas essa daqui tá top. Mano, Beto, tô dizendo que tudo tá bom aqui. Algo me diz que tu veio com fome pra essa matéria, viu? Cara, tava com fome, velho. Mas tá bom. Tava com muita fome. Então, isso aqui tá ótimo. Tá maravilhoso. E aqui, esse lado aqui, menina, você já tinha provado blueberry alguma vez na tua vida? Não. Não, já tinha, assim, a fruta, né? Não na comida, mas tá muito gostoso. Eu adorei, tá maravilhoso. Posso levar mais um monte desses pra casa. Agora vamos trocar. Vamos trocar. Vamos trocar com o amiguinho. Vamos trocar com o amiguinho aqui. Calma, ela tá dando outra mordida ali, mano. Deixa com o amiguinho, vamos lá. E aí, amiga, já tinha comido red velvet. Tô vendo que, inclusive, a boca que é vermelha agora com azul deu uma misturada. E aí, tá bom ou não tá bom? Uma grande loucura. Uma grande loucura de baltata, maravilhoso. Olha, eu tenho que concordar que os dois são maravilhosos. Uma grande pra voar esse cookie aqui. Eu tinha comido blueberry, né? Blueberry. Cara, eu nunca tinha comido. É muito bom. Gostei bastante dos dois, assim, é bem gostoso. Eu gosto de red velvet, do sabor, fique claro. É, de só o sabor. E os dois são maravilhosos. Eu adoro que tudo que elas falam, elas já vão se defendendo depois. Maravilhoso. É, eu achei também os sabores bem parecidos um do outro e por isso eu levaria um monte do vermelho pra casa. É isso aí, né? Olha só. Brincadeiras à parte, essa rivalidade é somente no festival, fora todo mundo amigo, todo mundo de boa. Isso aqui é uma grande brincadeira pra gente celebrar o nosso festival, né? É isso aí, Dieguinho. Cara, foi muito divertido. As comidas estão maravilhosas. Mas é isso, é uma grande brincadeira. Porém, o festival está chegando e lá a rivalidade existe, né? A expectativa é a melhor possível do nosso tricampeonato que vem aí, em nome de Jesus, né? Eu sinto muito dizer pra colega aqui do lado, mas esse ano não vai ser caprichoso o tricampeão e ser triturado, gente. O garantido vai ser 33 vezes campeão do festival. Tô super ansiosa. A única coisa que vocês vão ter é triturado, mano. Porque toda vez tricampeonato, o caprichoso arrega pra gente. Olha, eu tô no meio de dois contrários aqui, né? Eu quero dizer pra vocês que quem for de papelão, que se rasgue. Agora, Dieguinho, vamos encerrar todo mundo comendo os drinks também, né? Cada um pega os seus drinks aí, galera. E, cara, eu não sei vocês, eu vou provar esse cookie aqui que, mano, eu tava desejando aqui. Dieguinho, pega alguma coisa aí também, vamos provar. E é isso aí, galera. Vamos nessa, vamos continuar. Vamos encerrar da melhor maneira, comendo. É o contrário.